Problema, vezes 10, não acredito, não acredito gente Boa família, mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô aqui pra passar uma estratégia Onde eu testei e validei na casa, onde tá fixada aqui no primeiro comentário É uma plataforma nova, tá bugada, tá forrando muito E hoje vai ser no Fortune Tiger no jogo do tigre Galera, já peço pra vocês ficarem comigo até o final do vídeo E deixar o seu like e depois voltar aqui pra dizer o quanto você forrou com a estratégia que eu tô passando aqui Vambora? Vou mostrar pra vocês na prática como funciona essa estratégia Como que eu tô fazendo pra forrar muito no Fortune Tiger nessa casa onde tá fixada aqui no primeiro comentário Gente, é muito simples, vou girar 5 vezes primeiro no manual, tá bom? 1, 2, 3, ó, olha pra vocês ver como que ela já tá boa Mas eu vou prosseguir com a estratégia até o final, já lucrei sem zão aqui, ó 4, 4, 5 Tô falando, ela tá boa demais, ela tá bugada, então já acessa logo Porque vocês sabem, né? Quando as casas descobrem os bugs, elas tentam corrigir Então pode ser que se você ver esse vídeo muito tarde Ou você ver esse vídeo agora e não fazer estratégia, pode ser que você fique a ver navios Então não é isso que a gente quer Bora forrar muito hoje, porque o tigrinho tá valendo a pena, tá? Tá, agora a gente já terminou as estratégias aqui Eu vou colocar 30 rodadas Desculpa, quase até me perdi aqui Porque a plataforma tá boa mesmo Eu vou aumentar a minha bet, tá? Vou aumentar Vou colocar aqui, ó, 4 reais Você pode fazer de acordo com a gestão da sua banca, tá? 4 reais e vou colocar 30 rodadas automáticas Desativar e ativar o turbo quando começar Se o turbo já estiver ativado, desativa e ativa de novo Se estiver desativado, faz o mesmo procedimento E já soltou a cartinha Já soltou a cartinha Eu tô falando, essa plataforma vai completar E vai completar, tá? Não completou? Não completou, mas ainda vai sair nessa rodada Já teve um grande ganho, eu tô falando Tá muito boa, gente Tá muito boa Tá muito boa Olha só, olha só Mal começou, tá? E mal começou Eu tinha certeza que eu ia gravar esse vídeo pra vocês aqui E essa plataforma ia soltar tudo Olha só Bora Tem mais 20 rodadas pela frente, tá, galera? Se você tiver um grande ganho, um ganho muito grande Lá ou agora no começo E você quiser parar Ó, outra cartinha, eu tô falando Eu falo porque eu confio nela, tá? E outra coisa Se você tiver um grande ganho no começo E quiser parar, não tem problema Vezes 10 Não acredito Não acredito, gente Gente, completou tudo Tudo Muito, muito boa É o que eu tava falando pra vocês Se vocês tiverem um forre desse E quiser parar por aqui Não tem problema, tá? Eu vou continuar pra ver no que vai dar Pra ver até onde ela vai pagar Porque tem uma hora também Quando ela soltar muito Ela fica um pouco recusa Aí é só você voltar Sair da plataforma E voltar um tempo depois Que com certeza Ela vai forrar muito Ainda mais que tem poucos cadastros, né, galera? Olha só essa plataforma Outra cartinha Outra cartinha Eu não acredito Gente, tá muito boa Tá muito boa Tá fixada aqui, ó No primeiro comentário, tá? Olha isso, gente Olha isso Cinco, quatro Outro pote Caraca Muito top Vocês lembram que eu comecei com uma banca? Olha só, outra carta Outra cartinha Gente, eu tô chocada Essa plataforma tá demais Tá demais mesmo Eu espero que vocês forrem muito E volta aqui e comer Não completou dessa vez Mas também já era de se esperar, né? E comenta aqui o quanto você forrou, tá? Com a estratégia que eu tô passando aqui pra vocês E não é qualquer casa, não Não é qualquer coisa, não, tá? Tô até falando da casa Tô até admirado porque a casa Tô falando da casa toda hora Olha, gente Olha isso Olha isso Mais um forrezinho Não tem problema Se quiser soltar outra cartinha Demais também, né? Agora ele parou Não vou prosseguir, tá? A estratégia é simples Cinco no manual Depois volta Aumenta a bet E trinta rodadas no turbo Pode sair no primeiro grande ganho Essa é a estratégia que eu tô passando pra vocês aqui Dica valiosíssima E eu espero que vocês tenham gostado O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham forrado muito Com essa estratégia que eu passei Se você ainda não fez Faz A casa tá fixada aqui no primeiro comentário Volta aqui pra me dizer Porque eu tô curiosa Espero ter ajudado E vambora Até a próxima Tchau Tchau